14 de abril, dia de São Júlio O nome de Júlio é por demais célebre porque relembra a memória do grande César que, 50 anos antes de Cristo, inaugurou a série dos imperadores romanos. O martirológio romano elenca nove santos com este nome e oito santas de nome Júlia. A maioria deles são mártires dos primeiros séculos do cristianismo. O mais famoso é o que comemoramos no dia 27 de maio. Foi veterano do exército de Galério, no qual tinha militado por 27 anos na Ásia Menor. Durante a última perseguição, a de Diocleciano, em 305, Júlio foi preso e processado porque era cristão e exortado por Máximo, juiz do tribunal, a sacrificar aos ídolos protetores do império. Ele se recusou terminantemente, relembrado ter combatido varonilmente em sete guerras, levando sempre conduta impreensível. Contudo, em assuntos de consciência religiosa, sentia-se mais comprometido à obediência a Deus do que a César. Condenado à morte por decapitação, recebeu a coroa imortal do martírio. Hoje, sobretudo, um outro São Júlio é objeto de nossa veneração. O primeiro papa a levar este nome e que dirigiu santamente a igreja do ano 337 até o ano 352. Era romano de origem, filho de um certo rústico. Viveu do primeiro período em que a igreja respirava a liberdade religiosa concedida pelo imperador Constantino Magno, em 313. Se esta liberdade oferecia ao cristianismo melhores condições de vida e expansão, no entanto, favoreceu condições para que se afirmassem com toda virulência as primeiras heresias, como o donatismo, tipo de puritanismo na moral, e sobretudo o arianismo, que negava a divindade de Cristo, considerando-o simples criatura de Deus. Apesar da definição do concílio de Nicea em 325, em que foi oficialmente definida a consubstancialidade do filho com o pai, os adversários dessa doutrina maquinavam as escondidas contra os defensores da ortodoxia. Com a morte do imperador Constantino Magno, os filhos, que tomaram o comando do império, infelizmente favoreceram os partidários de um arianismo mitigado, mas muito perigoso, porque escondia sob fórmulas ambíguas o vírus da heresia. O Papa Júlio tomou a defesa e hospedou honrosamente o patriarca de Alexandria, Atanásio, o grande batalhador da fé de Nicea e principal alvo do ódio dos arianos, que o tinham expulsado da sede patriarcal. O Papa Júlio convocou dois sínodos de bispos em que, com a condenação do semi-arianismo, Atanásio foi reabilitado recebendo cartas do Papa que se felicitava com a igreja de Alexandria, baluarte da ortodoxia. O Papa Júlio providenciou a construção de várias igrejas em Roma, como a dos Santos Apóstolos, perto do Foro Trajano, e também da igreja Nossa Senhora em Trastevere, e ainda a igreja de São Valentino, no cemitério do mesmo nome. Cuidou da organização eclesiástica na província romana, da catequese catecumenal para os numerosos pagãos que pediam o batismo. Morreu em maio de 352, após 15 anos de pontificado, e foi sepultado no cemitério de Calipódio, na Via Aurélia, numa igreja por ele edificada. Sua memória ficou para a edificação e bênção dos romanos. São Júlio, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação, Padre Anísio José.